É, galera, vocês me convenceram, conseguiram me convencer aí com algo que eu sinceramente nunca pensei em estar gravando pra vocês, em estar fazendo uma série disso, mano, quase 4 anos já no Quad Robile, e eu nunca fui focado nisso, que é... Sim, galera, a partir de hoje eu vou começar com vocês, dependendo do feedback, obviamente, a tá liberando as camuflagens aqui no Quad Robile, desde a Gold, Diamante, até... no longa aí, distante, Damasco. Tá, galera? Sim, a gente vai começar ali com as Gold, tá ligado? Depois vai pro Diamante, e aí por diante, manos... Hum, pra isso eu dependo do feedback de vocês, vou precisar também, além do feedback, eu vou precisar até dicas de vocês, porque como eu disse, galera, eu sei praticamente tudo do Quad, porém, a parte de camuflagem, eu nunca foquei, tá ligado? Eu nunca parei, ah, vou liberar Diamante pra essa arma aqui, vou liberar Damasco, mano, Damasco, então nunca na vida eu pensei em estar liberando, porque realmente nunca foi algo que, tá, tendo, tendo, tendo ali pra mim, não faz tanta diferença, mas já que vocês... Mano, há muito tempo eu pede pra ir pro Lug, ele faz uma série, ele grava isso daí, eu tô aqui, galera, eu tô aqui, tudo pra vocês terem, ali, mano, bora começar aqui de escaradão, eu peço pra vocês dicas, tá, pro Lug, faz, joga esse modo, faz isso que você vai liberar mais rápido, pra Diamante você faz isso que você liberar rapidão, pra Damasco, pra P1, Gold, mano, só fazer de boa que você vai liberar, então, velho, assim, nem Gold, pra você ter noção, eu liberei na maioria das armas, tipo, Shoot Blade, você vai te vir aqui, ó, armeiro, na parte aqui, camuflagem, e vem aqui na parte da Shoot Blade, vai ver, velho, que nem a Gold tá liberada, e a Shoot Blade joga pra caramba com ela, por quê? Porque pra eu liberar a Gold, eu preciso fazer, ó, jogar com ela sem acessório, então, mano, na maioria das armas, assim que eu já libero a arma, eu já coloco uma classe ali, e é isso, tá ligado? Dificilmente eu vou lá e jogo com a arma sem acessório nenhum, é por isso que você pode perceber que eu não liberei ainda a Gold, por causa disso, eu não vou liberar ela pra ela hoje já, beleza, falta fazer aqui, ó, 50 kills sem usar nenhum acessório, e 60 kills sem usar nenhum acessório também, então vai ser a primeira arminha que a gente vai começar hoje, beleza, vai ser bem de boa liberar essa, né, essa primeira camuflagem, e outra coisa, também, a parte do Diamante, eu pedi lá algumas dicas do grupo do WhatsApp, porque, assim, a gente tem um grupo do WhatsApp pra galera que é membro, e o Guilherme passou aqui algumas visões, eu vou ler aqui, vocês comentem pra mim se ele tá, certo ou não, fechou? Bom, pra começar, up a arma até o nível máximo, coloca HP, crossfire e faça uma classe focada em alcance, e quando for matar, mira na cabeça, eu acho que é pra liberar, né, as primeiras camuflagens ali, mano, essas camuflagens, né, pra você chegar no Gold, por isso que ele tá falando isso, aí mira na cabeça, quando terminar, tiro a distância, vai em team match, HP e jogo com arma sem acessórios, que é a parte que eu tô agora, tá ligado, velho? Corre up e fire até completar a missão de matar sem acessório, aí coloca uma classe definitiva, que é uma classe normal, e joga até terminar o resto das missões, como even fire, matar com tiros na cabeça e tal, se parar diamante, você coloca contra todos, eu ouvi mesmo a galera falar, né, que contra todos ali é melhor, comenta pra mim se é verdade isso, velho, caso queira, mate 10, troque de arma e mate mais 10, ah, eu posso trocar de arma, né, mano, então, por exemplo, se eu quiser liberar duas de uma vez, eu mato 10 com uma tal arma, depois eu vou lá, troco de arma e já mato mais 10, isso daqui é top, mano, eu já consigo liberar, tipo, a diamante mais rápido, pras duas armas ao mesmo tempo, tá ligado? Não sei se realmente o Sony vai testar aqui, conforme a Tzeli for andando, tá ligado? E mano, bora eu liberar essa bagaça aqui, velho? Pra começar, essa série é com chave de ouro, tá, eu vou liberar a gold primeiro aqui, na shoot blade, depois de ver outra minha aí, que já tá quase liberando a gold também. Bom, acho que é só matar sem classe nenhuma, então, vamos vir aqui, ó, papum, limpar, sem classe nenhuma, e vamos, mano, eu vou em ship, gente, como eu tenho que matar mais uns 20 e pouco ali, mano, eu acho que o mapa chip, gente, vai ser melhor, Teregari, cara, de verdade, faz muito tempo que eu não jogo mapa chip, gente, de coração, eu só entrei aqui no mapa chip, a última vez que eu entrei, na verdade, foi salinha, no salinha de sniper, salinha de 12 ali, mas jogar casual mesmo, sem ser salinha, mano, faz muito tempo que eu não jogo, bora ver como é que tá, porque os caras trazem ainda, mano, de verdade, os caras dá vida ali, no mapa chip, tacando um avião, ele copa tudo ali, vamos ver se tá assim ainda, bora ganhar essa gold aqui, meu parceiro. Nossa senhora, só de ver o mapa já dói meus olhos, cara, de verdade, faz muito tempo que eu não jogo mapa chip, eu vou que vamos, mano, na época aqui, ó, é só matar, parceiro, ah, eu coloquei mata-mata, ih, aí eu enlouqueci, mano, nossa, eu botei mata-mata, velho, caraca, eu vou ter que elevar todo mundo rapidão, mano, eu dou os caras, eu dou os caras, eu dou os caras, tá pera aqui não, parceiro, ai, como é que eu falo, sai, ah, filha da mãe, velho, será que eu tenho que matar a gente, pare? Não, né, eu tenho que matar só, né, mano? Caracosta, fora, agora eu não lembro se eu tenho que matar no hippie party, ou tem que matar a piramira, mano. É por isso que eu não, que eu nunca foquei em camuflade, porque eu sou muito lento, parça, eu sou muito lento, mano. Eu tenho que realmente focar ali, 100% no bagulho pra eu conseguir fazer. É o pneu que você, matei, matei, boa? Caraca, ela sem o acessório é muito diferente, né, mano? Vai ficar aqui atrás não, parceiro. Ah, o cara me derretou. Ó, parece que não tem os proper de casual não, mano, pelo menos por enquanto. Matei, 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 matei. Boa. Pô, também. Pelo menos por enquanto. Poxa, acabou já. Nossa, acaba muito rápido. Eu não consigo completar a missão manifiando. Eu acho que é de 50 que eu completei, porque faltava mais 6. Mais de 60 eu acho que não liberei não, mano. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui, ó. Ficou bom que eu não caiu com aqueles caras pra errar. Eu fiquei mais em... em HP que os caras jogam, né, velho? Ó, bora ver aqui, ó. Próximo, ó. Ah, não, eu consegui. Acho que consegui, velho. Ou não? Na verdade, acho que falta de 60 ainda, mano. É, falta... Nossa, faltou 3 kills, galera. 3 kills, eu vou liberar o gol. Já vou... Eu vou entrar no mata-mata mesmo, mano. Mata-mata, calma papum ali. Já que já só é 3 kills, tá ligado? Então eu acho que nem compensa o ride point. Fato 3 kills só. Cara, na verdade, antes eu ir pra próxima, já vou colocar outra arma aqui, né, velho? Bora sem espectra, parceiro. Pra liberar hop, é rápido. Vou tirar. Essa, eu vou fazer primeiro as SMTs. Tá, galera. O que vocês acham? Qual arma que eu faço primeiro? A EI, SMT, ML, acho que atirador é difícil. E sniper também, mano. Então eu acho que as mais fáceis é a EI e a SMT. A minha ideia é começar pela SMTs primeiro. Muito bem, por favor. Qual que vocês acham melhor, mano? Acho que a da RAN já liberei a gold, né? Da RAN já liberei. Eu quero uma arma que não libere a gold, mano. Nossa, e pá, velho. Você ganha 4. Deixa eu ver. Você ganha 4 já tem, né? Não é possível que eu não tenha você ganha 4. Nossa, eu não tenho nem. Você ganha 4 liberado, velho. Tá aqui... É, mesmo naipe. Falta eu jogar com ela sem acessório nenhum, né? Bom, já vou equipar ela aqui, então, mano. Sem acessório. Porque daí a gente já consegue focar, tá ligado, velho? Assim que eu acabar a da Suitblade, já vem aqui e equipou ela. E já faço também da CBR4 pra gente liberar duas golds no mesmo vídeo, parceiro. Bora. Bora, mano. Falta 3 kills pra Suitblade e depois eu vou puxar pro CBR4, mano. Tem pra aqui não, tem pra aqui não. Agora tem pra aí, hein? Agora tem pra aí, velho. Nossa, soubei muito, não foi mal. Vou mais uma aqui só pra confirmar, mano. Ah, velho, mas ele aprende tudo. Não, 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 não. Filha da mãe na sua costa. Cara, eu quero matar mais um só pra me confirmar, de verdade. Vai pra lá não, parceiro. Boa, boa. Me mata aí, parceiro. Já vou puxar a CBR4 agora, mano. CBR4, CBR4. Aqui, ó. Bora. Pô, é assim. Se realmente funcionar, eu conseguir liberar as golds uma vez, vai ser bom, mano. Isso é um naipo. Eu acho que liberar, tipo, mais uma arma... Ui, matei. Mais uma arma de uma vez, velho. Boa, boa, boa. Bora, 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 bora. O gol também acho que é de banho, mano. Acho que mais difícil diamante, velho. É, eu peguei a C. Ih, parceiro, não tá veneno, mano. Botão aí, botão aí. Boa, boa, mano. Eu vou ir. Nossa, o cara me direitou, mano. Caralho, pior que ele só ganhando, hein. Não, me recusa pra perder, mano. Acabou, bora. Isso aí. O cara conseguiu me finalizar. Eu tava olhando pra ele, galera. O cara conseguiu me finalizar olhando pra mim. Tá certo, tá certo, pô. Não, tá... Mano, eu tava trocando com o cara e ele conseguiu me finalizar, mano. Tá certo. Caraca, os caras dão a vida mesmo, pô. Caraca, parceiro, calma aí, mano. Vou usar tudo nessa bagaça também, hein. Pode não, pode não, pode não. Vem! Cara, eu vou me ligar, hein, mano. Terei que me vingar, velho. Cadê o cara? Cadê o cara? Toma, boa. Pelo menos perder no perco, velho. Posso finalizar? Posso finalizar. Mas perder no perco, mano. GG, velho. Vamos ver se a gente conseguiu liberar, mano. Caraca, o cara me finalizou em chip, gente. Mano, é loucura. Pior que ninguém matou eu em volta. Isso foi o pior. Mas se fosse eu finalizando, algum do nada ia me matar ali, velho. Matar o cara. A Nen apareceu aqui, velho. Oxi. Deixa eu se liberar aí. Agora, na teoria, é pra me ter liberado, né, mano? Aqui, camuflagem. Liberei. Cê tá doido! Toma! Primeiro é camuflagem, gold pra liberar. Vamos ver se esse BR4 já liberou também, mano. Pô, é pra ter liberado, né, velho? Na verdade, é pra ter liberado. Esse BR4... Será que não liberou, mano? Camuflagem... Liberou. Toma! A gente conseguiu liberar duas golds no mesmo tempo. Mano, é fácil também, né, galera? A gold é a parte mais fácil. Será que tem mais alguma arma aqui pra... Quase completando? Mano, acho que a Kinova já tem, né? A Kinova tem até diamante, olha lá. Toma! Fala do meu, cara. Kinova tem diamante, pio. MSMC, Azerbeck. Ranzo já tenho. Mano, eu acho, velho. MAC10. MAC10 acho que eu tinha liberado, né? MAC10 usia bastante, mano. Nossa, eu não liberei pra MAC10 ainda, velho. Ó, pior que pra ela tem bastante, hein? Mate 25.101 acessório. Tá, dessa vez eu vou ter que... Jogar o Ride Point, mano. Porque eu acho que eu não vou conseguir matar tudo isso, não, no... Em mata-mata, velho. Vou precisar matar uns 40 caras ali, velho. MAC10, papo 1. Tá sem classe nenhuma, deixa eu ver. Sem classe. Bora, vou colocar aqui o Ride Point. E bora pra saideira do vídeo e liberar aqui pra MAC10. Mano, já vamos liberar 3 gold no mesmo vídeo, parceiro. Vai comentando pra mim já quais as próximas armas aí que vocês querem que eu libera a gold, mano. Que eu já deixo tudo anotado aqui e tal. E também se vocês querem que eu upo realmente... Que eu libero realmente pra mim ou pra SMT. A gold, o diamante ou o mudo de outro tipo de arma, tá ligado? Caraca, já começou direto, mano. Bora, mano. Vou ganhar Steve e o MAC10. É papo, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vou tirar e dá. Tá, deu certo, velho. Vem. Vem, filha da mãe. Desimperte ninguém que troca não, velho. Cara, aqui, moleque. Mano, eu preciso matar 40 só pra me confirmar, velho. Não, 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 não. Ah, me deletou. Rãzinha ainda, mano. Nossa. Cadê os caras? Cadê os caras? Pode ir, meu parceiro. Pô, mano. Mano. Nossa, me salvaram muito. Aí também não vai, né, velho. De onde esquece? Eu tenho que literalmente puxar nos caras, mano. Acabou, mano. Vou ir. Nossa, mano. Me deletou de fenex, filha. Seba. Tá aqui na frente, velho. Ah, mano. Vai matar o amigo. Nossa, sobe muito, meu parceiro. Quase ele veio outro. Tem uns trajetos agora, tá, mano. Já, já. Os caras começam a usar helicóptero, velho. É isso que eu tenho medo, velho. Os caras do nada começaram a puxar helicóptero, puxar golias, tudo aqui, mano. Aí, aí, esse cara de peraí que me odeia, parceiro. Tô 3 barradores pro cara, mano. Cadê ele? Cadê ele? Vaza? Vaza também um barão aqui, ó. Eita, espontante, velho. Tô dando a vida mesmo, parceiro. Pegaram o helicóptero. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Cara, essa... Essa nova config de sensibilidade vertical, velho, foi a melhor coisa que fizeram. É muito mais de boa controlar agora, mano. Antigamente, mas nem tem ano que eu consegui controlar tão longe a minha K10 sem caça em 1 ainda, velho. Boa, boa. Nossa, time. Tô com 24 aqui, mano. Faltou muito aqui ainda, velho. Acabou a bala. Boa, pelo menos me mataram, velho. Caraca, até consertaram, cara. É verdade. Boa. Ai, eu parei de tirar antes, filho da mãe. Quase levei o outro cara. Puxou a grau, mano. Caraca, irmão, a grau dele. Tô ali. Quase levei o segundo. Chegou outro cara. Nossa, esse mano vermelho salvou muito amigo dele, velho. Caraca, velho. Matou uma por outro, mano. Ih, Marcelo, que você passou do que aí, mano? Nossa. Caraca, olha essa sensibilidade, mano. Boa, vai no IQ. Nossa, time, deixa pra mim, time. Deixa lá, ele tá de grau, mano. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Tem esse cara de gato dando a vida, hein? Cara é bom, cara é bom. Bora, parceiro, levei todo mundo. De novo esse mano, velho. Vocês vão quase com aquele cara lá, velho. Sempre tem um try-hide, né, mano? Boa. Quase levei o outro. Bora, 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 bora. Bora também. Aí eu acho que tá ali bem, mano. Não é possível. Caraca, boa. Mano do céu, velho. Poderia try-hide usando o misto aqui, mas não vou try-hide não. Cadê eles? Cadê eles? Eu te vi, eu te vi, parceiro. Ui, boi. Boi nada, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabou a bala. Pode não, pode não. DG, mano. Pô, na hora que eu acabo a bala, aparece uns 30 caras do malado. Fred 7 kill, é. Já liberei, mano. Aí eu pneu que você... Nossa senhora. Bora também pro DT finalizar, mano. Finalizei. Foi também. Vê também não. Bora. Já liberei, né? Fala 3 minutos de play, velho. Boa. Mano, vou lançar 60 kill aqui nessa bagaça. É, Davi, vai dar uma vida também, parceiro. Bora. Vai também não, vai, né, mano. Não, 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 não. Puxa-me não. Retra esse ponto, time. Larga-se espinha aí, guerreiro. Caraca, mano. Vai te definir, mano. Esse é o B.O. de time, velho. Ninguém, ninguém pega ponto. É muito difícil pegar ponto. Fica 3 horas de vai te dar. Caraca, moleque. Eita, momentação aqui. Paria de atirar. Paria de atirar. Caraca, não mata. Boa, boa. Batei o cara. Caraca, 60 kill, velho. É, o bom é que ninguém... Ninguém puxou o helicóptero, né, velho. Menos mal. Eita, não. Foi também, foi também. Vamos. O cara lá na frente. Nossa, eu não tinha visto isso, parceiro. Ih, esquece. Passou um palma de longe. Jura, não dá pra acertar, mãe. Alado, alado. Pô, bala. Mano, molotov. Jogou muito, jogou muito. Ai, cabelo. Um minutinho ainda, mano. Pega esse ponto, pega esse ponto. Boa. Caraca, partiu de vir, tá vendo? Vazão. Boa. Cara, eu fiz a minha parte, mano. Nossa, conseguiu ultralar. É nossa, é nossa, é nossa. Boa. Caraca, 10 horas de partida, mano. Liberei, ó. Liberei o gold. Esquece. 3 camufladas de gold nesse vídeozinho aqui, mano. Os 83 kills. É isso. Deixa eu confirmar aqui, né, mano. Diga que eu sou azarado, parceiro. Deixa eu ver. Camuflada liberada. Esquece. Galera, eu acho que é isso, mano. Se parece que você curtiu, comenta pra mim. O que você achou da ideia. Até a pouco de trás mesmo. Não, eu não gostei da ideia. Essa série não dá da hora. Deixa nos comentários um nome também pra série. Liberando camuflagem aqui. E é isso. O vídeo já foi por aqui. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Ainda mais. Tchau, tchau.